Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Ultimamente tem se falado muito em VHS Formatos antigos de mídia O vinil retornou, fita cassete Também voltou a moda O pessoal colecionando os equipamentos antigos Os cassete decks, cassete tapes, os aparelhos Mais um que ficou pelo meio do caminho De vez em quando o pessoal comenta Aí parece que voltou a ter algum tipo de procura É o tal do videolaser Que precedeu o vinil O vinil, perdão Precedeu o DVD E ele nada mais era que uma espécie de DVD Mas do tamanho de um LP Eu adquiri há alguns anos Cerca de dois anos atrás No início da pandemia Eu comprei um aparelho da Pioneer Mas com o objetivo de ouvir CD Encontrei por um preço muito barato Resolvi comprar com esse objetivo Mas como ele era de videolaser Tinha função videolaser Tinha aquele gavetão enorme Que ia abrir e tal Eu sempre tive curiosidade De ver como que era isso Porque eu nunca tive Nunca tive contato com quem tinha E aí pouco tempo atrás Alguns, cerca de um mês atrás Eu fui a uma loja Aqui na minha cidade E deparei com vários Laser discs para a venda E aí eu selecionei o que me interessava E comprei para me testar Ver se o aparelho até funcionava E a verdade é que funcionou Então vou mostrar para vocês aqui E a gente vai conversando Sobre as edições E como que funcionava O tal do videolaser Esse aqui é o videolaser Das UTV2 O show do U2 Naquela época áurea Quando o U2 realmente dominava o mundo E era o portador das novidades musicais Que editava as regras Era o U2 Pelo menos assim Para a grande massa Não era uma coisa restrita Aos pequenos guetos Aquelas informações que mais tarde Viriam a superar As do U2 Digamos assim Em termos de criatividade Mas isso é a história Para um outro vídeo Mas aqui é o Retrato das UTV2 Registrado em LaserDisc Live from Sydney Com uma arte legal É diferente Então é como se fosse um disco Capa dupla A gente tem as fotos aí Do McFisto E os integrantes da banda O McFisto era um personagem Criado pelo Bono Cínico Assim como os personagens do Bo E ele apresentava Junto com o The Fly Era o The Fly E McFisto Eram os personagens dessa fase Do U2 A fase do Action Baby E o que veio posteriormente Então é um dirigido Pelo David Mallet Isso aqui é por volta de 92 91 92 na verdade Porque o Action Baby É de 91 E Aí eu comprei Daqui a lombada Para vocês verem como que é Ainda não limpei não Tá pessoal Do jeito que veio Tá E aí a primeira coisa que eu fiz Foi tirar Para ver E eu achei Caramba Eu fiquei surpreso Porque é um negócio bonito Assim Também não limpei a mídia não Tá meio Com as marcas de dedinho Aqui ainda Mas tá aqui Então aqui tem uma parte E você troca igual o disco Para virar para o outro Continuar tocando Tem umas digitais Aqui Eu ainda tenho que botar Para limpar isso aqui Mas tá tocando Eu vi tudo Mas aí é o seguinte É Para quem não sabe Para quem ainda não viu O Videolase Você coloca aí Leva esse gavetão E ele é interessante Porque eu achava que Pelo menos ele teria Qualidade de DVD Mas pelo menos No caso específico Desse aqui Não tem não É tipo uma qualidade Meio que de VHS mesmo E quando você acelera Ele não pula as faixas Igual o DVD não Ele pula Igual a gente acelerava Os videocassetes Antigamente Dá aquela distorcidinha Na imagem E ele dá aquela acelerada É de 1994 Esse videolaser Então tá aqui ele Esse é o segundo disco E como eu gosto muito Do YouTube Uma banda muito importante Para mim Eu achei legal também Do ponto de vista De coleção Assim Ter um item Diferente Dessa fase Que é a fase Que eu mais gosto Aí aqui a gente tem Apocalipse Now Se você gosta De Apocalipse Now Dá uma olhada Num vídeo Que eu tenho aqui Que eu pego Eu faço um unboxing Da edição mais completa Eu acho que existe Em Blu-ray Do Apocalipse Now Que tem vários discos Em Blu-ray Documentário Inclusive Coração das Trevas Dá uma olhada Aí num desses vídeos Da minha playlist Tá bom E aqui a gente tem O disco laser De Apocalipse Now Aqui a gente tem A capa dupla A parte interna Tênis Roper Malombrando Michael Sheen Aqui a parte de trás A contra capa Ele é duplo São quatro lados Você tem que ir tirando E colocando Igual eu disse Pra vocês Aqui O selo da Paramount Eu tenho que limpar Isso aqui E aqui também Esse aqui é o terceiro Esse aqui Não tem Nenhum desses Que eu vou mostrar Aqui Possuem legendas Em português E mesmo Se tivesse Ou tivesse Algum tipo de legenda Não tem opção De você tirar Não Acho que Provavelmente Seria gravada Na própria imagem Esse aqui Eu vou deixar Por último A gente vai Pra esses aqui Que me interessam mais Acho que Esse aqui É o segundo Que eu comprei De show Isso aqui Acho que não existe Em formato melhor Até hoje Eu não sei Talvez tenha sido Lançado em DVD Mas não sei Se foi oficialmente Existe essa edição Em videolaser Que é o Kineborth Live É um festival De Kineborth Que eu não sei Se ainda existe Mas Recentemente Até pelo menos 97 98 99 Na verdade Pelo que eu pude Constatar No documentário Do Oasis Inclusive Acho que saiu Um filme novo Do Oasis Em Kineborth Que famoso documentário Aquela famosa Apresentação Que muitos Alegam ser O fim do Britpop Está ali A sepultura Do Britpop Foi cravada ali Que dali Ele não conseguiu Crescer mais Só caiu Assim como E Mark Knopf E Mark Knopfler Com Dire Straits Tears Gostei muito Gostei muito True It All Away Tem uma longa introdução Depois tem Eric Clapton Com Mark Knopfler E também A apresentação Do Robert Plant Tocando Com Jimmy Page Foi muito bacana Ver isso Que eu nunca tinha Pegado para ver Tudo Principalmente Material oficial Como eu disse Eu não sei Se foi Se foi lançado Oficialmente Aí eu vou mostrar Para vocês Aqui a contra capa E aqui eu vou tirar Um dos discos Que negócio Esse é o disco 3 e 4 Lá dos 3 e 4 E aqui o disco 1 e 2 É o contrário Do isso aqui Acho que se fosse Hoje seria Tipo 200 gramas É Quais os vinis O peso Ele é bem pesado Aí aqui A gente tem O filme Hike Society Eu sou muito fã De Frank Sinatra E é um filme Que eu até Adquiri um DVD Recentemente A versão que saiu No Brasil Em DVD Que tem legenda Isso aqui não tem legenda Mas é a versão Em videolase Do Alta Sociedade Hike Society E aí Eu vou mostrar Para vocês Por dentro Ele já ficou Envelope Personalizado MGM E aqui O rótulo Esse aqui O lado 2 E esse O lado 1 E eu desde pequeno Eu gosto muito de moto Eu não sei nem andar Mas eu sempre gostei Das corridas de moto Aqueles campeonatos 500 cilindradas Eu vi Em 1987 Pela primeira vez Assim O primeiro GP Que teve em Goiânia No Brasil Se eu não me engano Aquele ano Wayne Gardner Foi campeão Então sou apaixonado Por essas corridas De motociclismo 500 e 200 cilindradas Mas particularmente As de 500 Superbike Também E eu achei Esse videolaser Que é de um japonês Que eu nem sei Quem é Que mostra ele correndo É um japonês Um videolaser Que é da Pony Do Japão E também Tem esse aqui Provavelmente Esse eu ainda não vi Não Nem o de motociclismo Mas mostra O vídeo das 24 horas De Le Mans De 91 É japonês também E assim como De motociclismo Eu sou apaixonado Pelos Pelos carros De Le Mans Os protótipos Esse tipo de competição Desde criança Acordava sábado De manhã Para ver estádio Na TV Minas E sempre Estava passando O campeonato Ou alguma Alguma corrida Do campeonato E eu sempre vi Assim como De motociclismo E esse carro Hoje em dia Eu jogo videogame E Eu jogo Forza E esse carro Está no Forza E ele é um dos melhores E esse Mazda Provavelmente Foi campeão De 91 Ele é icônico Assim como O Porsche Do Acho que é o 917 Que é o Le Mans Com o Steve Tem até o filme Com o Steve McQueen Então quando eu vi Isso aqui Também eu quis comprar Porque Por causa Dessa coisa toda Gosto muito Dos veículos De Le Mans Das corridas Desde criança Também é da Pony Do Japão Então é isso gente Se vocês gostaram Dê um joinha Compartilhem Tá bom Vejam os outros vídeos Do canal E Comentem aí Se gostaram Deixem o seu recado Tá bom E até um próximo vídeo Até mais